olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje dia 28 de dezembro 2023 estou aqui no sítio e hoje chegou o dia de verificar a caixa filha aí na divisão daquele enxame que estava com sobrinho aí já fumaixei duas vezes já querem matar o apicultor né capaz brincando e a defensividade faz parte do mundo das abelhas né então antes de entrar aí para verificar convido a todos a se inscrever no canal deixe seu like e ative o sininho daqui dias todos pessoal e vamos lá vamos fazer parceria aí 2024 prometo muito trabalho com as abelhas a gente só o ar lá é um quadro aí mas virou em banho até chegar no local o apiário ainda não foi mexido porque ainda não chegou minha roçadeira né pessoal Então vamos ver aí se deu o resultado, eu acho que deveria deixar os dois enxames em caixa núcleo, porque não era aquela potência de enxame, mesmo um sobrilhinho né, olha aí, então com certeza esse enxame aqui ficou mais forte, olha só como ela desenvolve né, agressividade, defensividade né, eles falam que a abelha ela é agressiva, pessoal a palavra agressiva na apicultura não é muito legal não, por quê? Por causa do seguinte ó, ela não tá sendo agressiva aqui, ela tá defendendo o que é dela, então ela é defensiva pessoal, estamos à procura de reanjeira pessoal, olha aí temos quatro ó, três aqui, você chega assim já, caçando a galena, fica com calma e aí tem uma lealeta grandora então são cinco lealetas, lealetas Então, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Aquele cachilho ali está seco. Então, eu preciso dele para salvar um outro enxame. Então, eu vou levar ele junto. Então, seria irresponsabilidade minha se eu não olhasse o enxame em mão. Vou levar vocês para lá agora. Aqui está um enxame em mão, pessoal. Então, eu vou levar vocês para lá. Então, eu vou levar vocês para lá. Vamos lá. Bora, hein? Vou dar amigo analisar a florinha aí. Aqui está ela, pessoal. Parece uma aranha velha, não? Muito bem. Aí, puxaram a realera lá. Aí, puxaram a realera lá. Como não puxaram. E havia a rainha caminhando, porque está tudo ok. Ela falou um pouquinho a postura. Fazem apenas uma semana da divisão, então, deixando aquele like para mim, tá? Eu agradeço muito, muito obrigado. Também comente o vídeo e se inscreva no canal, você que não é inscrito. Então, é um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Olha só que beleza. Olha só que beleza.